E aí, galera? Eu sou Cecília Padilha, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. E estou mais uma vez em Campos do Jordão. Estou no Entrevilas, que é uma fazenda só de orgânicos. Eles cultivam morangos, castanhas portuguesas, eles fazem vinho e até cerveja orgânica por aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você não assistiu o meu vídeo anterior, um vídeo antigo que eu já postei com várias experiências incríveis aqui de Campos do Jordão, clica aqui em cima, que vale muito a pena. Vem comigo, experimente! O Entrevilas é um projeto que nasceu da necessidade de dar vazão para a produção agrícola do nosso projeto rural, que seria o Frutopia. A Frutopia é um sonho que tinha de produzir frutas aqui na região de Montanha, em Mantiqueira. A gente produz as frutas vermelhas, que nós somos referência, framboês, amora, mirtilo, morangos. As castanhas portuguesas, nós estamos aqui embaixo, nas áreas são 200 pés. Nós temos um vinhedo, que nós fazemos nossos próprios vinhos. Eu tenho também o lúpulo, que nós fazemos a produção da nossa cerveja artesanal. E também fornecemos para a Baden-Baden, que faz uma cerveja sazonal com esse lúpulo também. Além de outras diversas plantas que cultivamos. Temos também a parte de mudas, onde tem o viveiro, especializado em produzir mudas de frutas vermelhas. E também temos a parte de melhoramento genético, que a gente faz em parceria com as universidades. Mas a produção, sendo pequena, a gente não tinha escala comercial para vender em grandes quantidades. Dessa forma, a gente criou um restaurante de uma maneira improvisada para tentar consumir esses produtos. E no final, hoje a gente tem essa demanda garantida, muito além do que a gente consegue produzir. Eu tenho que comprar dos meus vizinhos. Agora, minha dica é vir conhecer o restaurante aqui do Entrevilos, que só abre aos finais de semana e só sob reserva. É muito legal, eles produzem os próprios vinhos, eles produzem as próprias cervejas de castanha, geleias das frutas daqui, um monte de embutidos. É tudo delicioso. Fica a dica. Experimente. Fica a dica.